Essa é minha cliente Ju, o cabelo dela é extremamente claro, ela gosta das mechas bem próximas da raiz, nós fizemos esse desenho de mechas nela em dezembro e hoje é dia de retocar, ó, que interessante, um crescimento sem marcação, aí já tem um redemoinho aqui ó no meio, vocês conseguem ver? E aí tem essa divisão, mas aqui você consegue ver ó, sem marcação, explosão de cores nas pontas, hoje é dia de retocar, aplicamos a técnica normal, tá, a gente iriçado e nós deixamos contraste, tá, deixamos um leve contraste na raiz, olha que linda a organização, porque depois a gente vem repassando o produto, então mechas iriçadinhas normal, aplicamos todo o pó descolorante E olha o quanto de papel foi, só numa cabeça Então ao mesmo tempo que eu tô fazendo esfumado de raiz, eu tô fazendo a tonalização de comprimento e pontas, tá? Mesmo produto, aqui outro produto e já vou misturando bem, tá? Ó, é importante aplicar comprimento e pontas e esperar o tempo de ação, ó, já tá neutralizando o tom que eu quero E deixando o cabelo dela um pouquinho mais frio Gente, vou fazendo triondas na Ju, mas olha, olha isso, olha essa raiz, olha quando ela prende, que lindo que fica Muita cor na ponta, bastante profundidade na raiz, mechas até em cima e é bom que essa técnica, o crescimento é sem marcação Gente, esse é o resultado, olhem essa raiz, que maravilhosa e a gente decidiu fazer um efeito triondas Fica super maravilhoso Olha isso, olhem o brilho desse cabelo Fica super maravilhoso